M.K. não para Por exemplo, até os solteiros estão passando por essa situação. Porque a menina, por exemplo, faz faculdade, e aí ela faz pós-graduação, e aí consegue um emprego bacana, e aí está com 25 anos, e aí não consegue um namorado no mesmo nível, e aí faz 30, e aí faz 35, e faz 40, e aí vem orar, pastor, eu estou desesperada, porque eu quero me casar, pastor. E tem o lado do homem que se assusta, se intimida com a mulher, e isso tem demais, né? A gente vê muitas mulheres... Também por causa do padrão da sociedade. Não, se a mulher é líder, se a mulher tem um título qualquer, o homem se intimida de uma tal forma. Ela vai mandar em você, aí, cara. Jesus tratou as mulheres com uma dignidade impressionante. Que alegria, queridos, estar mais uma vez aqui no debate da 93FM. É sempre um tempo de aprendizado para mim. Dividir a mesa com homens de Deus, com mulheres de Deus, que acrescentam demais na minha vida espiritual. Hoje a gente falou sobre a importância de equilibrarmos a liderança dentro da nossa casa, o homem, a mulher, quem é o chefe da família, ou quem é o cabeça. Segundo a Bíblia, nós entendemos que é o homem, mas não é por isso que a mulher está em segundo plano, né? Ela tem uma voz ativa também, que precisa ser escutada, precisa ser ouvida. Foi muito esclarecedor para nós, né? Eu, como trabalho, né? À frente do Ministério Nova Jerusalém, ao lado da minha esposa, da Denise, né? Preciso sempre estar reciclando, ouvindo, para que a gente possa estar ganhando almas para Jesus através da canção, através da música. Então, para mim, realmente, foi um tempo renovador. Que Deus te abençoe também, que você reflita na importância de ter um equilíbrio entre você e tua esposa dentro de casa. E assim o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus abençoe. Deus abençoe.